Eu tô no melhor momento, assim, da minha carreira. O Roberto Andrade, pra mim, foi o que deu o início a tudo, né? Sempre que eu tô numa competição, eu lembro tudo, tudo do meu início. Ele me ensinou muita coisa, muita mesmo, que eu trago até hoje mesmo. A vida de Roberto Ribeiro Andrade é a de sempre. Aos 54 anos, continua chegando bem cedo na escola Isaura de França. A mesma escola onde Keyla Costa deu os primeiros saltos rumo a grandes competições, como as próximas Olimpíadas de Londres. O trabalho que ele faz com os meninos e meninas de caetés é de garimpo mesmo, e leva o nome de Atletas com Futuro. Entre todos, reina a ternura, a cumplicidade, a certeza de que todos eles são apenas um. Na roda de todas as manhãs, os sentimentos sempre falam mais alto. Todo mundo vem aqui descobrir e dar vontade e liberdade das sensões. Ao mestre, o carinho. O velho pra mim é tudo, é um paizão pra mim. Se não fosse isso aqui, eu não sei onde eu estaria agora. Isso aqui pra alguns é tudo, porque aqui realmente a gente encontra um pai, que é ele que não tem um pai, ou quem tem, fica com dois, que é realmente um pai maior pra gente aqui. Porque a sociedade nos barrou, aqui deu oportunidade. Porque a gente não podia sonhar fora, a gente tinha que ralar o tempo todo. Aqui deu oportunidade de sonhar e de realizar. No pátio da escola de Caetés, tudo é precário, tudo falta. Por isso, a insistência e a perseverança são os exercícios mais puxados. Os esperançosos pernambucanos sofrem hoje o desamparo já vivido aqui mesmo, pela Olímpica Keila Costa, até 2003. Aqui está o nosso centro de treinamento. É assim que o Roberto Andrade apresenta o fundo de pátio onde garimpa pedras preciosas, novos valores para o atletismo. Essa é a minha casa, onde eu tive o privilégio de encontrar várias pessoas que me dizem que eu sou um caçador. Eu é quem fui caçado. Nesse lugar, eu tive o prazer de conhecer pessoas, meu estado, Pernambuco, e o meu Brasil, e até o mundo. Foi aqui que eu conheci pessoas que me ensinaram a palavra amor e o sentimento amar. O atletismo foi uma das portas abertas, não só pra eles, mas pra mim. Mas eu me sinto mais gratificado do que a molecada que tem aqui. Com eles eu fui vendo que valia a pena. E vale uma palavra que eu queria que vocês aprendessem e a gente aprendeu. O trabalho chega e o trabalho vai chegar, porque o trabalho precisa ser reconhecido. Aqui deixa eu apresentar a vocês minha caixa de saltos. Onde os melhores saltos do Brasil e até um índice olímpico foi feito aqui dentro. Hoje a gente ainda tem um campeão brasileiro aqui, mas aqui já saltou um salto de 6,666, índice B pra Olimpíada de Atenas. Então eu tenho o maior orgulho disso aqui. Eu tenho esse espaço e não posso reclamar dele. Aqui foi feito pessoas que não tem a prova, não tem a habilidade e são recordistas brasileiros. Eu não sei se eu fico contente por isso, ou se eu fico triste de saber que o Brasil, em todo lugar, tem um lugar feito esse. Agora, cadê a descoberta de verdade? Minha ou deles? O garimpeiro não deixa de expor as dificuldades, mas continua apostando na perseverança, na sua própria teimosia. Isso! Garimpar, ensinar, lapidar. Roberto Andrade escava, separa e no meio de tantos rostos e pernas, tenta identificar uma pedra brilhante, uma atleta de futuro. Garimpar é a sua arte maior. Em todos os meninos e meninas, o garimpeiro exalta uma qualidade, um algo a mais. Essa aqui é a Marcela. Olha o que eu achei. Uma pepita. Achei um atleta. Esse. Vamos fazer um trabalho científico pra estudar? Eu tô aqui também. Vai. É Elson. O Elson é científico. Esse pode ficar de olho. Quando se descobre se a gente tem um olho pra ver um talento. Primeiro a gente vai ver os movimentos naturais que essa criança tem, que é o caso que eu apresentei o Elson. Quando a gente começa a fazer a brincadeira e ele mostra que tem um vocabulário motor muito grande, a gente já sabe que esse menino já tem um passo muito grande. Porque a gente diferencia muito assim. O menino inteligente e o menino que estuda muito. O Elson, a gente pode dizer que é um menino inteligente. Ele já nasceu com aquele movimento. Ele não precisou mostrar a técnica. Ele já faz a coisa parecida com a técnica. E todos eles aqui, me desculpe, são talentos. Agora talvez pra outra modalidade. E quem sou eu pra dizer se vai servir ou não? Nessa situação, o Elson, porque eu faço atletismo. Mas quantos jogam futebol? Quantos podiam estar fazendo natação? Quantos podiam estar fazendo basquete? O garimpeiro é, antes de tudo, um sonhador. E a maior esperança de Roberto Andrade é ver um desses meninos ou dessas meninas nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Nas horas em que sonha mais alto, Roberto Andrade mira na lembrança de Keila Costa. Uma saudade que ele gosta de ter. Foi naquela caixa de areia, né? Hoje a gente pode chamar caixa de areia, mas quando ela começou a gente juntava areia. E as pessoas até reclamavam que a gente tirava areia de determinado lugar que ia atrapalhar o que estava se fazendo. Mas é muito gratificante dizer que ainda tem os dois recordes. Do juvenil e do menor dela aqui no Salto Triplo. Eu só tenho que agradecer, né? Você quem me ensinou a dar os primeiros passos, você quem me ensinou a dar os primeiros saltos. Só tenho que dizer obrigado. Eu só tenho que agradecer, né?